Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo, uma tag. O nome da tag é Vidas de Mãe, tá? Essa tag quem inventou foi Amanda Menezes, tá? Então, são sete perguntas. Então, eu vou ler bem rapidinho aqui pra vocês. Eu tô perto da minha janela, tá? Desculpa, é alguma coisa a iluminação. Bom, então vamos lá. Número 1. Quantos filhos tem e qual a idade deles? Eu tenho um filho, como vocês sabem, né? O Jonathan. Ele tem um ano e dois meses. Número 2. A escolha do nome. Eu escolhi o nomezinho dele por causa de um cantor que eu gosto, que eu adoro. O nome do cantor é Jonathan Davis e o nome do meu filho é Jonathan Davis. Então, esse cantor é vocalista da banda Korn. É uma banda de new metal, tá? Pra quem não conhece, eu vou deixar um link aqui do meu blog, onde eu conto um pouquinho sobre a vida dele. Tá? Pra quem tá interessado em saber. Número 3. Desculpa a minha voz, é que eu tô bem gripada. Tô até com falta de ar um pouquinho. Um fato engraçado. Um fato engraçado. Bom, esses dias, ele tava dormindo no meu colo. E ele... não, ele tava dormindo na cama. Daí ele se acordou, eu peguei ele no meu colo. E ele acabou dormindo de novo. Só que daí, assim, tipo, em menos de um segundo, assim, ele pegou e se levantou e começou a bater palma. Com o olhinho fechado, assim, sabe? Levantou, assim, no meu colo e começou a bater palma. Daí que um pouco deitou de novo e... e dormiu. Então, eu comecei a rir um monte dele naquele dia. Número 4. Qual o maior susto que levou com o filho? Ai, o maior susto... Tem dois maiores sustos que eu levei com ele. A primeira vez foi quando ele caiu do carrinho. Carrinho... Carrinho de passeio dele. Ele caiu aqui no quarto. Chegou a bater a cabecinha na... Na minha CPU que fica aqui. Embaixo. Mas graças a Deus, não ouvi nada. E também, o segundo maior susto foi quando... Ele tava comendo uma maçã inteira. Assim... Ela tava comendo a casca junto, né? E ele meio que se engasgou, assim... E começou a vomitar. Ai, saiu dois pedacinhos que ele tinha engolido. Graças a Deus que saiu, que ele conseguiu colocar pra fora. Porque senão, ele... Eu tinha que ter levado ele... Eu tinha que ter levado ele no hospital, né? Porque ele tava engasgado. Então, foi o segundo maior susto que eu levei com ele. Número 5. O que faz com mãe que adora? Eu adoro da Jumamá. Eu amo da Jumamá. Número 6. O que fazia antes de ser mãe que agora não faz mais? Bom... Eu saia a noite toda, né? Quer dizer, saia quase todas as noites. Ficava fora a noite toda. Não tinha hora pra voltar. Bebia. Tomava minha cervejinha. E hoje eu não faço mais isso, né? Então, isso que eu... Que eu fazia antes e não faço mais agora. Número 7. Cinco objetos que não vive sem. Eu anotei aqui, tá? Só não vou mostrar agora, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu anotei. O lenço umedecido. Não vive sem. Assim, em relação à maternidade. A mãe, né? O lenço umedecido. O trocador. O berço. O berço e o chiqueirinho, tá? Também. Cada vez que ele tá... Que eu quero fazer alguma coisa, assim, eu boto ele lá dentro e faço as minhas coisas. Celular com os aplicativos e musiquinhas. Também não vim sem. E o meu abajur. Quer dizer, o abajur dele. Né? Porque a gente dorme com o abajur. Obrigado a noite toda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Quem quiser responder, fique à vontade, tá? E tchau. Até o próximo vídeo.